Olá, amiguinhos da Comunidade Júnior! Como é bom estarmos juntos para aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus. Vocês estão preparados? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e vem com a gente! Hoje eu trouxe uma parábola para contar. Vocês sabem o que é uma parábola? São pequenas histórias alegóricas que têm como objetivo explicar uma verdade e nos ensinar uma lição. Jesus utilizava a parábola para ensinar o Evangelho ao povo. Essa foi a maneira que ele encontrou para explicar de forma clara e simples alguns ensinamentos muito importantes para nossas vidas. A parábola de hoje está em Lucas 15, a partir do versículo 4. Vários publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Mas existia aquele grupo, sabe, de escribas e fariseus que não acreditavam no que Jesus falava e ainda criticavam por ele sentar e falar com os pecadores. Então, para que todos pudessem entender melhor a sua mensagem, ele começou a contar a história da ovelha perdida. Vamos ler? Nessa parábola, Jesus conta que havia um pastor que tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, sete, cem ovelhas. Eram muitas ovelhas, vocês concordam? Mas um belo dia, quando esse pastor estava passeando com as suas ovelhas, ele percebeu que estava faltando uma ovelha. Isso mesmo! E ele resolveu contar e realmente viu que tinham noventa e nove ovelhas. O que vocês acham que ele fez? Será que ele não se importou? Afinal de contas, ele ainda tinha noventa e nove ovelhas. Ele não precisaria se preocupar com uma? Não! Não foi isso que ele fez. Ele pegou essas noventa e nove ovelhas, deixou no deserto seguro e foi atrás daquela uma ovelha que havia se perdido. E ele procurou, procurou e procurou. E quando ele encontrou essa ovelha, ele pegou a ovelha e colocou no ombro e foi para casa, todo feliz da vida, mostrando para todos os vizinhos e amigos que havia encontrado a ovelha que se perdeu. Essa ovelha simboliza os pecadores. Lembra que a gente aprendeu que o pecado nos afasta de Deus? Os pecadores se afastam de Deus e ficam perdidos, igual essa ovelha. Mas Jesus é o nosso pastor. Quando uma pessoa comete pecado e se perde, ele não desiste até encontrá-la e trazê-la de volta para perto dele e da igreja. Também aprendemos que o rebanho de ovelhas representa a igreja. Aprendemos que é importante estarmos em comunhão, estarmos na igreja. Aqui nós ficamos fortes para não errar e pecar. Através dos ensinamentos do nosso pastor Marco Antônio, ficamos fortes e aprendemos como dizer não para o pecado. Jesus disse que quando um pecador se arrepende e volta para junto do Pai para a igreja, acontece uma grande festa no céu. Você consegue imaginar o céu em festa? Deve ser uma festa linda. E essa festa acontece todos os dias. Sabe por quê? Porque ainda existem pessoas que pecam e que erram. Mas existe a igreja de Jesus. Eu e você. Sim, nós somos a igreja. E temos uma missão de falar para todo mundo que Jesus perdoa. Basta a pessoa se arrepender e falar que Ele, Jesus, é o seu herói e o seu salvador. E deixar Ele entrar no seu coração. E tudo ficará bem. Quero encerrar o nosso encontro de hoje fazendo uma oração com você. Então feche os olhos para não se distrair. Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoe por todas as vezes que desobedeci e lhe entristeci. Jesus, eu te entrego o meu coração. Faz morada nele e me livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, você vai fazer essa oração por algum amigo. Pense naquele amigo que desobedece. Ou que vive dando problema na escola. Ou então, aquele que está sempre de castigo. Lembrou? Pois é. Ligue para ele e conte essa parábola. No final, faça a oração igual fizemos. Combinado? E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou chamar os meus amigos para cantarmos um louvor. Então fique de pé e cante com a gente. Vem, pessoal. Olá. Oi. Olá. Então, hoje o louvor vai ser... Cheio de alegria. Cheio de alegria. Vamos lá. Tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Tava vazio. Tô cheio. Tô cheio. Preciso do teu ar. Achei Jesus que trouxe alegria para dentro do meu lar. Hoje eu tô cheio. Tô cheio. Tô cheio. Muito mais que o valor. E se você quiser se enxergar de alegria, por favor, eu vou te amar. Ah, 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 tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Ah, 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 tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Tava vazio. Puxinho. Puxinho. Preciso do teu ar. Achei Jesus que trouxe alegria para dentro do meu lar. Lá, 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 lá. Hoje eu tô cheio. Tô cheio. Tô cheio. Muito mais que o valor. E se você quiser se enxergar de alegria, por favor, levante a mão. Levanta o ar. Ah, 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 tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Ah, 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 tô cheio de alegria. Tá alegria do Senhor. Gente, é muito bom louvar a Deus. E se você quiser participar com a gente, não esqueça. Grava um vídeo, cantando ou tocando. E envie pro WhatsApp da igreja. Ah, não sabe o número? Tá aqui embaixo, tá? Aguardo vocês e tchau, tchau. 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 Obrigado.